Mentiras que se convertem em verdades, é estúpido e já vimos o que é isso, mas também é isso, se não há diálogo, se nos fechamos no nosso espaço, se falamos com as mesmas pessoas que acreditam no mesmo que nós acreditamos e não vimos o que é isso, e vai acontecer o que aconteceu no outro país, percebe? Quando Trump se tornou, nenhum líder pensou que isso ia acontecer, porque ninguém tinha falado com aquelas pessoas da América Profunda, que estavam profundamente revoltadas e que tinham notícia, ninguém falou com eles, ninguém ouviu essa outra verdade, percebe? Então, o que a mim preocupa, e sei, há um monte de coisas, temos de verdade de não ser os primeiros em desmentir, em ter uma segunda, terceira, quarta versão dos factos, talvez nutrir-nos de diferentes mídias, ver as coisas de diferente maneira, mas também é isso, temos de ouvir, e acho que não estamos ouvindo-nos uns aos outros, e em Portugal sobretudo, é muito importante, depois das eleições e depois do que estamos a ver crescer, em Portugal que é super perigoso, é um Portugal que está mudando muito rápido e que coisas que já tínhamos avançado é como sair em retroceso, e temos de ter muito cuidado se queremos manter este nível de cohesão social, este nível de tranquilidade, este nível de paz, la paz se constrói dia a dia. E aí Obrigado.